Olá pessoal, bom dia. Então a gente está terminando a cirurgia de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o caso dessa paciente. Essa paciente mora em alta cloresta, Mato Grosso, vem indicada para mim de um outro paciente, um amigo dela, que a gente também operou uma lipospiração de moderada definição, definindo um pouco o contorno da musculatura abdominal. Então ela, amiga dele, gostou do resultado e veio para mim, nós estamos realizando a cirurgia dela hoje. Então eu discuti com vocês um pouco o caso dela. Uma paciente de 36 anos de idade, com duas gestações prévias, já com um pouquinho de flacidez no braço, interno de coxa, região de abdômen e costas e gostaria de uma cirurgia onde ela diminuísse as suas medidas e tratasse a flacidez. Na região do abdômen, ela, por conta das gravidezes, ela tinha flacidez na região abaixo do rigo, mas ao mesmo tempo não era suficiente para uma retirada de pele como uma abdominoplastia, não tinha pele suficiente para isso. Então nós optamos por aumentar um pouquinho a cicatriz da cesarina dela para cada lado. Com isso a gente consegue tirar um fuso de pele de três, quatro dedos, isso ajuda bastante. Realizamos a lipoaspiração de moderada definição, marcando um pouquinho o contorno da musculatura abdominal e aplicamos nela este aparelho aqui, que chama-se Body Tight. O que seria o Body Tight? O Body Tight é um aparelho que libera uma radiofrequência que, em última análise, é um calor. Esse calor gera uma contração do tecido por produção de colágeno. Então a região abdominal dela melhorou bastante quando a gente retirou aquela pele pela cicatriz da cesariana e com o uso deste aparelho, que serve para tratar uma flacidez que ela já possuía e que a lipoaspiração pode agravar um pouquinho isso. Ainda aplicamos o Body Tight na região dos braços, interno de coxa e toda gordura que saiu, a gente tratou essa gordura, purificamos ela e enxertamos a região do glúteo para um aumento e contorno. Tchau, tchau.